Eu sou Eugênio, Eugênio Franca, faço tênis nesse clube, nessa cidade há algum tempo e tenho nesses últimos tempos tido o prazer de estar no comando do clube, do clube de tênis, junto com alguns amigos, com alguns colaboradores, sem a ajuda deles isso nada seria possível, todos nós juntos conseguimos colocar adiante o tênis e o napolitano, falar das vantagens de praticar esporte é lugar comum, nós todos sabemos das vantagens que traz para a saúde, para o bem-estar, para o espírito e o tênis como um esporte agregador, você acaba trazendo para a sua convivência essas pessoas que gostam das mesmas coisas, que convivem com o esporte no dia-a-dia e acaba fazendo grandes amizades no seu dia-a-dia e isso você acaba levando para a sua vida. Então nós estamos aqui hoje sediando um torneio, um torneio nessa magnitude que vocês estão vendo aí, que vocês vão acompanhar, trazendo pessoas de várias cidades aqui da nossa região circunvizinha e acabamos trazendo pessoas novas para a nossa convivência, trocamos experiência, vivemos um momento agradável, uma convivência agradável, estamos torcendo que o tempo permaneça estável, ontem nós tivemos alguns percalços aqui com a chuva, hoje o tempo está um pouquinho mais firme e eu acho que nós vamos ter um torneio de alto nível, com grandes jogadores e com bons resultados. Então é bom que isso se solidifique como uma data no esporte onapolitano, no tênis onapolitano e que a gente possa em outras ocasiões voltar a fazer e fazer um calendário definitivo do tênis aqui na nossa cidade. Olá pessoal, eu sou o Moisés Cardoso da cidade de Leos, somos da CBTI, somos diretores dessa grande instituição que foi fundada há três anos atrás no objetivo de agregar os tenistas do tênis do interior. O objetivo da CBTI é fazer com que todos os jogadores participem das suas categorias e dê uma oportunidade para a criançada, para a molecada jogar tênis e mostrar os seus talentos. Estamos na quinta etapa aqui em Anápolis, que está sendo um sucesso. Convidamos a todos para fazer parte desse grande espetáculo que é jogar tênis e fazer parte desse grande conjunto de tenistas na CBTI. Um abraço. Um garoto Rauan de Leos, atleta do professor Moisés, um dos futuros do tênis no interior da Bahia. E por que não dizer desse circuito? Que o circuito é uma coisa que nós criamos, todos os professores aqui do interior, né? E vem dando certo. É uma coisa que está crescendo muito, começou com cinco etapas, hoje nós já temos dez etapas, quer dizer, foram inclusas a cidade de Prado, de Anápolis, que não estava no circuito, Feira de Santana e Valença, que também não estava no circuito. Então, é um circuito que vem dando certo e vem, como é que se diz, incentivando o tênis no interior da Bahia. No sul, no extremo sul e na parte de Feira de Santana, que agora, a partir do ano que vem, nós teremos também a Lagoinhas com mais uma etapa do evento. Esse evento está, inclusive, criando um olho grande da Federação Bahia de Tênis, porque está vendo que realmente o evento vem crescendo muito, muito e com muito sucesso. Existem alguns empecilhos, algumas dificuldades que é normal, né? São normais, que é alguns patrocínios, né? Porque o evento se torna um evento caro. Inclusive, para nós, professores, que viajamos de uma cidade para outra e um gasto muito, um pouquinho, né? Olá, pessoal, meu nome é Islan Catramache, sou lá da cidade de Jequié e vim aqui na cidade de Anápolis aproveitar a quinta etapa do circuito Bahia de Tênis, que está sendo um sucesso. Forte abraço a todos os admiradores do tênis aí e vim para cá, que é sucesso total esse esporte. É uma maravilha, um esporte de família e eu tenho certeza que todos irão se identificar. Valeu, forte abraço. Bom, hoje é domingo, 10h20, a gente está aqui na Manhã Maravilhosa, jogando tênis entre amigos, podendo apreciar um chimarrão, trocar ideia com o pessoal de Brasília, todo mundo interagindo, fazendo novas amizades, num clube que, se Deus quiser, está em ascensão. A prática do esporte integra, está todo mundo bem, está todo mundo feliz, a família acompanha, os competidores agradecem.